Fala galera, tudo certo com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. No vídeo de hoje, vocês estão vendo na telinha aí bonitona o gráfico da Via Varejo? Não, é da Magalu, da MGLU3. Vou trazer para vocês um fato relevante sobre a Magalu, mas o combo do vídeo de hoje é um relatório tanto dela quanto da Via Varejo. Então a Levante preparou um relatório para o segundo semestre, já computado aí os resultados recentes do segundo trimestre de 2020. Para você que tem curiosidade também na parte de Valuation, tanto para a Magalu quanto para a Via Varejo. Hoje, no vídeo, vou passar já já vocês ao fato relevante da Magalu, importante empresa startup que ela papou, sempre focando ali no serviço, na experiência, tanto do cara que fornece produtos e vende no marketplace da Magalu, quanto para nós, clientes finais. Vamos lá ao fato relevante. Fato relevante também conhecido como relatório exclusivo. Então para vocês aí que estão de olho, querem deixar na cabeceira da cama aí os resultados, tanto na Magalu quanto na Via Varejo, não só os números, mas também aqui a opinião de analistas fundamentalistas sobre Via Varejo e Magazine Luiza. Está aqui na descrição um link gratuito para vocês. É interessante, é conciso, não é longo. É importante para você deixar na cabeceira realmente da cama aí, caso em algum momento no segundo semestre de 2020, não no que passou, mas o que virá, para você opinar entre uma ou outra. Relatório completinho para vocês na descrição. Vamos lá para o fato relevante agora. Olá galera, sejam todos muito bem-vindos então ao Clube dos Dividendos, Bruno Amazônico comunicando vocês que sim, Magalu vai mandar bala, já mandou, e comprou mais uma empresa de tecnologia, startups de tecnologia sendo o principal alvo da Magalu, Luisa e sua turma por lá adquirem a Stock Tecnologia, uma startup de tecnologia com sede em São Carlos, especializada em soluções inovadoras para pequenos e médios varejistas. Fundada em 2015, então bem nova, desenvolve sistemas de pontos de venda, quem manja dos termos aí PDV, no modelo SAAS, Software as a Service, certo? Que propicia um melhor processo de atendimento para varejistas físicos e seus funcionários, reduzindo drasticamente as filas e eliminando as fricções do processo de compra. Ou seja, a Magalu deixa bem claro para o mercado que ela tem um plano de ação, e que ela só está no meio da execução. Com todo o sucesso que ela atingiu ou adquiriu, por méritos de 2016 para cá, ela agora mostra para o mercado que só está no começo, ou só está no meio de um grande playbook, de um grande processo de aquisições para atingir um objetivo bem claro, digitalização, experiência, não só do cliente, mas também de quem presta serviço. Como ela é uma marketplace, ela está no meio, entre os dois, entre quem vende e quem compra. E ela está tentando comprar empresas conectadas à tecnologia para transformar a experiência de quem fornece produtos no marketplace ótima e para quem é o consumidor final melhor ainda. Então ela está nesse meio e sempre pipoca, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu trouxe no fato relevante anterior a Magalu Ads, então para transformar ainda mais viva, essa experiência de publicidade específica na Magalu, transformando o marketplace no marketplace mais bem, vamos dizer assim, apessoado com os fornecedores e uma ótima experiência de compra para nós, consumidores finais, se você fornece ou vende na Magalu, você pode também deixar nos comentários como é que está sendo essa experiência. Então entre os principais produtos da Stocks estão o SmartPoss, que permite que os atendentes façam o pedido e recebam o pagamento onde o cliente estiver, incluindo diversas opções de pagamento, como cartões, carteiras digitais, pagamento por aproximação, o Totem, de alto atendimento Stock Self Checkout, que dá autonomia para o cliente fazer o pedido e o pagamento sem pegar filas, passar por um atendente e um sistema de PDV, que também permite o gerenciamento de pedidos e food delivery diretamente do caixa. Então cada vez mais a Magalu traz para a gente, não, o aumento da sua loja física, o aumento de repente de algum tipo de linha de produto, não, cada vez mais ela deixa claro para os investidores que ela quer transformar a experiência do fornecedor e a experiência do consumidor melhor. Então experiência, experiência. Fazendo isso de uma maneira muito forte, a la WEG, comprando, 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 adquirindo, adquirindo tecnologia para melhorar a experiência do serviço e não aumentar necessariamente o serviço em si. Já que ela vai para o campo digital, a capilaridade depende de muitas coisas além da própria Magalu. Então ela está investindo em tecnologias de como tratar melhor o seu fornecedor e o seu cliente. Então interessante essa parte. A estoque já está no site próprio dela, estoque.com.br. Magalu, a estoque é Magalu, transformação digital do varejo. Então parabéns aos envolvidos. Tomara que seja realmente uma belíssima empresa. Aqui na parte de análise técnica, tá certo, galera? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo toda a cronologia, a roteirização para vocês que querem pular direto para a análise técnica com visão de médio e curto prazo. Vamos para o gráfico diário. Ótima subida, sem dúvida nenhuma, desse de março. E eu não preciso falar isso, já é um fato. Agora o que eu trago para vocês, sempre é o pior momento. Por quê? Porque o melhor, ninguém procura aqui o canal, sempre o pior. E o pior está bem claro para a gente. Sempre que a Magalu tem dado uma azia para o mercado, ela cai cerca de R$9,00, como vocês acompanharam aqui com a gente. R$11,00 duas vezes, aqui R$9,86 a colar, se eu não me engano, foi R$9,80, exato. Então esse é o número mágico da Magalu em 2020, tá? Quando ela se aproxima aí de R$100,00, ela tende a cair R$9,00 a R$10,00. Vamos colocar assim, R$9,00 a R$11,00, cerca de 14, 15% a 22% foi deflagrado aqui. Eu acho que a gente fica mais nesse range agora, tá? Entre 18% e 15%. Recentemente ela caiu também, esse valor, tá? Um pouquinho mais aqui, não foi muito bem 12%, mas se a gente pegar um pouco mais focado aqui nos movimentos, R$8,84, tá? Subiu, desceu, perdão, subiu, opa, caiu, beleza, R$8,84. E o último grande pullback foi aqui em agosto, né? Para variar, comecinho de agosto, R$8,30. Pois bem, a gente tem toda a história, tá? Quantificada aqui das demandas vendedoras. Qual é o apetite por vendas? Ele dura aí cerca de R$8,00 a R$9,86. E trazendo então esses R$9,00, R$8,00 para o momento atual, a partir deste topo, a gente teria uma queda aos R$80,00. Então percebam que mesmo com o pior momento aqui, a gente não enfrentaria uma tendência de queda. O que eu tenho para vocês, como eu falei, o pior dos mundos, são os dois principais suportes atuais que estão abaixo dos R$80,00. R$74,00, R$38,00, R$62,00, R$21,00. É importante deixar isso caso o mercado de azia, caso ela retraia mais fortemente, faça, por exemplo, duas vezes essa pernada aqui de R$9,00, de R$8,00 a R$9,00. Faça algo assim, por exemplo, eu tenho como principal guardião do suporte aqui, R$74,00, e depois R$62,00, dificilmente, eu acho que em 2020 a gente vai ver algo abaixo de R$60,00. 2021 também já começa a entrar, porque a empresa está se aprimorando, trazendo novas tecnologias, principalmente em serviço e experiência. Bom, parte de alvo para curto e médio prazo, R$94,00, R$84,00 e R$96,00 e R$53,00. R$96,00 e R$53,00 é basicamente, eu peguei aqui os dois últimos fluxos, tá certo, de alta, e projetei agora a partir daqui, a partir desse fundinho, é a projeção. Então, mais uma pancada, esses três últimos, perdão, dariam aqui R$96,00 e R$50,00, R$97,00. Bom, a visão agora de curtíssimo prazo, gráfico de uma hora, que é o meu gráfico preferido aí para análise de swing trade, galera, a gente tem um movimento bem forte de alta, caracterizado aqui até por um gap de quase fuga aqui, um gap que conseguiu dar início de novo a mais uma tendência. Então, novamente, o primeiro alvo aqui para o curtíssimo prazo é R$93,00, R$23,00. Esse alvo aqui atual, esse ponto aqui já é um alvo, mas a ação continua forte e tem pontos de suporte no curtíssimo prazo muito próximos do preço, R$89,58, R$860,00, 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 abaixo, somente lá no R$80,00, R$61,00. Então, o principal, vamos dizer assim, gap spread de venda está aqui, entre R$86,00 e R$80,00. Do R$89,00 ao R$86,00 é bem comprador e a gente tem price action também para ajudar. O que era resistência, foi rompida, virou suporte, se vier de novo é suporte. Médias, porque ela está em tendência, se você gosta de médias, manda bala na média de R$72,00, manda bala na média de R$200,00. Vejam que as médias estão inclinadas e prontas aqui para tocar o preço novamente. Então, caso o preço dê um beijo aqui na região dos R$86,00, ainda é total suporte. Nada de bear, nada de urso aqui no caso da Magalu. Certo, galera? E os alvos estão também muito próximos. O primeiro alvo aqui, R$93,23,00 no curtíssimo prazo. E ela até pode fazer esse swing aqui de bater nesse alvo, dar uma beliscada e voltar ao R$89,58,00. R$89,58,00 é o principal ponto atual. Caso a gente tenha volume e novas compras, R$93,23,00, pode voltar aqui para R$89,00. E aí, alvo final para setembro, outubro e 2020 também. Eu tenho aqui R$94,00, R$84,00, R$96,00, R$53,00 e R$97,00 bola. Para o curtíssimo e curto prazo, esses são os alvos iguais. Certo, galera? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!